Como trabalhar com pronta entrega? Oi, me chamo Andressa Gomes. Hoje eu vou falar 5 passos de como trabalhar com pronta entrega. Então se você é uma pessoa que trabalha por encomenda e quer passar pra pronta entrega, tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito na sua vida. E se você já trabalha com pronta entrega, só que você não faz uma produção grande por falta de organização, então tenho certeza que esses 5 passos que eu vou falar aqui pra vocês vai ajudar muito nessa parte. E assiste até o final desse vídeo que eu vou estar dando 2 dicas top de linha de como vocês vão vender a pronta entrega de vocês. Já vou pedir pra vocês deixarem o likezinho, se inscrever aqui no canal caso não é inscrito e me segue nas redes sociais. E vamos pro passo a passo. Primeiro passo de como trabalhar com pronta entrega. Você irá definir a quantidade e a unidade das cartelas que você quer trabalhar. Por exemplo, se você trabalha com cartelas de 12, 10, 6, 4, filha única ou cartelão, na minha opinião eu prefiro que você escolha apenas uma unidade pra você trabalhar por cada pronta entrega. Assim você não vai se atrapalhar na produção. Antes de dar continuidade aqui, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quanto vocês cobram nos adesivos de vocês? Me conta aqui nos comentários. Por exemplo, hoje em dia eu cobro 4 reais em cada par detalhados. Em modelos simples eu cobro 1,50 em cada par. Na minha pronta entrega eu gosto de fazer uma mistura de modelos detalhados e modelos simples pra poder variar o preço e o valor não ficar tão pesado no bolso da cliente. Exemplo, esse mês eu quero bater a meta de 1.560 reais. Pra mim ganhar esse valor eu tenho que ver a quantidade de cartelas que eu vou ter que fabricar durante esse mês da pronta entrega, tá? Pra mim ganhar 1.560 reais eu terei que fazer 60 cartelas de 3 pares com modelos detalhados, 60 cartelas de 3 pares com modelos simples e 60 cartelas de 3 pares com misturado, os dois. Modelos simples e detalhados. Fazendo esse cálculo aqui vai dar mais ou menos 180 cartelas de 3 pares. Só que pra me ganhar 1.560 reais eu terei que vender as 180 cartelas. Pode ser que eu não consiga vender todas, pode ser que eu não consiga. Caso sobre algumas cartelas dessa pronta entrega, não vou me preocupar porque eu posso juntar ela na segunda pronta entrega que eu for preparar. Eu tô mostrando pra vocês o exemplo da minha próxima pronta entrega, né? Essa pronta entrega aqui, ela ainda vai ser lançada, mas daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Quando eu finalizo as cartelas, que são os detalhes, eu sempre guardo nesse saquinho, que é uma embalagem simples e eu só finalizo os adesivos quando a cliente efetua o pagamento. Quando ela confirma o pagamento, aí eu vou e preparo as cartelas com a base, tá? Mais um exemplo. Vamos supor que eu fabrique só modelos detalhados nessa pronta entrega. Então, cada cartela de 3 pares minhas vai ser no valor de 12 reais, porque cada par é 4 reais. Eu terei que fazer 130 cartelas de 3 pares. Fazendo 130 cartelas de 3 pares, vocês viram que diminuiu um monte de cartelas que eu teria que fazer se fosse com modelos simples e detalhados. Por isso eu perguntei pra vocês quanto vocês estão cobrando nos adesivos de vocês, porque isso conta muito, tá? Se você é uma pessoa que cobra muito barato nos seus adesivos, provavelmente você vai ter que fabricar muito mais cartelas. Eu peguei exemplo do valor que eu cobro nos meus adesivos e eu determinei quanto eu quero ganhar no mês. Então, se eu quero ganhar 1.560 reais, então eu defini a quantidade das cartelas que vai dar esse valor ao vender, tá? Pode ser que eu não consiga vender todas, mas o pouquinho que sobrar ali eu já junto pra próxima pronta entrega. Então, não será trabalho perdido nenhum, tá? E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu fazendo uma pronta entrega misturado dessa forma ou até mesmo só com modelos detalhados, eu vejo que... Eu posso fazer com muita calma, né? Aquela quantidade ali e eu posso ter a confiança de que vai ser vendida todas as cartelas, porque você tá se esforçando muito, tá caprichando muito nos modelos. Segundo passo, você irá preparar somente a quantidade das cartelas da pronta entrega. Nenhuma cartela a mais, nenhuma cartela a menos, tá? É a quantidade certinha que você irá fabricar na sua pronta entrega. Então, você irá preparar com pasta L ou pasta de encadernação, caso você use. E irá preparar todas as cartelas com a base fosca. Terceiro passo, você irá escolher os modelos da pronta entrega. Escolhe os seus modelos mais vendidos pra incluir nessa pronta entrega. E pra você colocar novos modelos, você vai se inspirar nos perfis das colegas, tá? Se você fizer algum modelo inspirado em alguma colega, você dê os créditos marcando ela. E você também pode se inspirar no Pinterest. Assim, você vai incluir modelos novos, não vai ficar na mermice. E vai dar opções das clientes escolherem modelos diferentes, modelos que elas queriam e que você tá fazendo. Então, vai acabar dando mais possibilidade delas comprar os seus adesivos. O quarto passo é você definir a data da pronta entrega. O quinto passo, você vai divulgar nos seus stories a data da pronta entrega. Você vai divulgar um dia sim, um dia não. Quando fazer postagem no seu feed, em qualquer rede social, Facebook, página, Instagram, tudo quanto há. Porque vocês vão postar lá os spoilers do que vai ter na pronta entrega. Então, vocês têm que caprichar na descrição. É muito importante que vocês caprichem na descrição, deixando a data da pronta entrega. Deixando o valor de quanto vai ser o adesivo. Deixando o frete, tá? O valor do frete. E também, deixe também o seu contato. Porque daí, se a pessoa tomar interesse, ela já vai querer entrar em contato com você pra ter o aviso dessa pronta entrega. E esses são os 5 passos de como trabalhar com pronta entrega. Eu espero muito que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês. Segue todos esses 5 passos que eu tenho certeza que vocês vão ser sucesso. Atualmente, eu trabalho dessa forma e tá dando super certo pra mim. Eu não sei quando é que vocês estão assistindo esse vídeo. Só sei que esse vídeo tá sendo gravado dia 2 do 10 de 2021. Então, provavelmente, eu não pretendo mudar essa forma de trabalho. Então, eu vou trabalhar por muito tempo. E se eu ver algum mais relevante que vai me ajudar na minha produção. Que vai me ajudar no processo da pronta entrega. Eu venho compartilhar aqui pra vocês. Mas se não tiver nenhum vídeo até lá. É porque esse daqui ainda tá sendo o meu método mais usado atualmente. Tá certo? No comecinho do vídeo, eu falei que eu ia falar duas dicas. De como vocês vão fazer pra vender os adesivos de vocês. Eu vou compartilhar essas dicas. Que são dicas que eu uso atualmente. Que dá super certo. Então, eu quero compartilhar com vocês. A primeira dica é que vocês usem as hashtags nas publicações de vocês. E são hashtags relacionadas ao nicho que você trabalha, tá? Não adianta você postar uma coisa e colocar outras hashtags que não tem nada a ver. Você tem que colocar pessoas que realmente vão ter interesse de conhecer o seu trabalho. Onde você vai ganhar seguidores. Onde você vai ganhar futuras clientes, tá? Então, as hashtags têm um poder enorme de alcance de pessoas. A segunda dica é... Você tem Facebook? Se não tiver, cria um Facebook. Mas se você já tem um Facebook, já é um avanço muito grande. Então, você vai entrar em grupos de manicures. Não é todos os grupos de manicures que aceitam você postar o seu trabalho, né? Trabalho sobre adesivos de unhas. Você sempre tem que fechar uma parceria com eles, né? Com a dona do grupo. Mas tem grupos que aceitam postagem de adesivos de unhas. Então, eu acho que é bem válido. E ajuda bastante ter um alcance de manicures ali. Tendo acesso e conhecendo o seu trabalho. E ali tomando interesse. Já entrando em contato com você pra comprar os seus adesivos. Antes de encerrar o vídeo aqui, eu quero deixar um recadinho muito importante aqui pra vocês. Se você é uma pessoa que tá na encomenda e quer passar pra pronta entrega. Velho, não tenha medo. Não fique insegura. Tudo vai dar certo. Já trabalhei com encomenda. Fiquei muito abalada. Meu psicológico não ficou bem. Sofro de ansiedade por conta disso. Então, saúde vem em primeiro lugar. Quando eu vi que isso tava me prejudicando muito. Foi aí que eu tive a coragem de passar pra pronta entrega. Mas mesmo assim, eu fui com medo. Medo de não vender. Medo de não conseguir clientes. Medo das clientes não gostar dos modelos que seria feito. Mas a partir do que você tem uma atitude em querer mudar isso. Tudo na sua vida dá certo, tá? Tudo depende da nossa força de vontade. Então, se você corra atrás pra conquistar clientes na encomenda. Você terá clientes na pronta entrega também, tá? Tudo depende da nossa força de vontade. Não se esqueça disso. E ter medo, insegurança. Isso é normal, tá gente? Isso é normal. Mas apenas tenha atitude, tá? Veja o que é melhor pra você. Eu vi o que era melhor pra mim. Vi que eu trabalhando na encomenda, o meu psicológico não tava ficando bem. Eu tava adoecendo muito. Tava tendo ansiedade, uma coisa que eu não tinha. Então, você tem que colocar na balança se tá realmente valendo a pena trabalhar por encomenda. Então, é isso. Não tenha medo. Corra atrás dos objetivos de vocês. Que tudo dará certo. Tem fé em Deus? Se você tem fé em Deus, então tudo dá certo. Tchau, tchau, tchau.